Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, que começa toda quinta às 11h30 da manhã. Hoje a gente vai pegar o Rimac Nevera e o Itaul Design. Vamos ver o que tem na loja do Forzaton? Hoje tem o Apollo e o Mustang. Esses dois carros eu tenho, mas o Apollo é interessante na classe S2. Vamos fazer essa placa de perigo? Temos que pular aqui 600 metros com qualquer carro classe S2. Esse aqui é o Koenigsegg Jesko, né? Beleza. Olha só, a configuração do Koenigsegg Jesko está compartilhada, tá? Tem que pular 600 metros. Minha Gamertag está aparecendo aí, meu brother! Temos aqui um radar de velocidade. Temos que passar aqui a 284 quilômetros. Será que esse carro aqui consegue fazer esse aqui também? Ixi, de boa! De boa, de boa. Com o Koenigsegg dá também, tá? Vamos fazer essa área de velocidade aqui. A gente tem que passar com a média de 281 quilômetros. Vamos ver se esse carro aqui consegue passar com a média de 281 quilômetros por hora. Será que ele consegue? 298! Esse Koenigsegg é bom, hein? Vamos fazer agora essa corrida de rally, classe S1. Bora entrar na corrida. Para as três corridas, está compartilhado esse Runiga e esse Porsche aqui também, tá? Essa corrida aqui só pode monstros do rally, né? Eu fiz um Porsche e ele está com anti-lag esse aqui, não dá para colocar, não. Mas dá para a gente curtir muito, né? Vamos lá. Nossa, está bonita, hein? Ai, freia, freia! Está bonitão, velho, esses neons do lado aí. Eu acho que deveria ficar assim para sempre. O Forza vai tirar, velho. O problema disso aqui é que, tipo assim, você só vai encontrar esses neons aqui nas pistas dos eventos sazonais. Então, se você entrar no online em alguma pista que não esteja incluída na playlist desse update, não vai ter essas iluminações. Eu gostei, achei legal para caramba. Eu acho que deveria ficar. O pessoal da comunidade dos Forza parece que é muito quieta, não enche o saco dos caras, né? Ou deixa o bagulho aí das iluminações aí, os ledzinhos, ficou da hora, pô. Bota uns neons no carro aí para nós andar à noite, naquele pique. Cara, a gente não teve nenhuma notícia do novo motor esporte, né? Pô, velho. Eu vou dar uma pesquisada. Essa semana está corrido, né? Lançamento de expansão e tal aí. Não deu para a gente trazer informações, mas eu vou dar uma pesquisada aí depois. Nossa, está bonita. Eu gostei dessas iluminações aqui. Ficou legal. É um show pirotécnico, né? É um show pirotécnico. É um show pirotécnico. Olha que bacana. Olha que bonito. É coisa boa. Esse Porsche aqui está compartilhado também. A versão de rally. Parece que o efeito de poeira veio para cá também, hein? Vamos fazer a corridinha de rua agora? Vamos lá, classe B. Hot Hats. Bora entrar na corrida aqui, ó. Eu vou deixar compartilhado esse Golf 2014. Esse Ford Focus aqui também. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. O antilag, ele está disponível para qualquer carro que tem turbo e o biturbo também. Agora, se for turbo compressor e super compressor, não tem como colocar, né? É da hora, viu? Esse efeito aqui. No golfeira ficou, né? O que todo mundo queria, né, cara? Isso aqui estava faltando no jogo. Ele é para ajudar você a ter uma melhor retomada, né, na saída de curva e tal. Ele mantém o turbo girando no talo, mesmo você tirando o dedo do acelerador. O bichão fica bruto. Por isso que foi estendido um pouco à noite, né, dos eventos sazonais, para a gente ficar apreciando esse show, como é que eu posso dizer, pirotécnico. Eu acho que esse foi o melhor update que teve, né, junto com a DLC. Se não fosse a DLC, se não fosse a DLC de rally, a gente não ia ter essa maravilha aqui, não é mesmo? Agora, o controle de largada, eu achei ele fraco, tá? Eu acho que deveria ser melhor. Acho que o controle de largada deveria demorar mais um pouco, né? Tinha que ir do zero até o 100, ativado. Só que eu acho que os desenvolvedores colocou... Não programou o carro, né? Eles programou um tempo de funcionamento do controle de largada. Eu acho que se o controle de largada funcionasse por 3 segundos, ai, 3 segundos, ia ficar roubado, roubado. É, o freio desse carro aqui é freio original, né? O carro tá com uns 300 cavalos, mais ou menos. E tá com o freio original e não dá pra segurar, né? Mesmo esse aqui sendo um... Acho que esse aqui é um Golf R, né? Aí complica a vida dele. Ah, velho, a gente até, às vezes, solta o acelerador sem precisar, só pra ficar vendo esse show pirotécnico. É massa, né? Cara, vamos fazer aqui a caça ao tesouro? Uma beleza de se ver, mas para um drift de ouro vai ter que se mexer? A gente tem que fazer ouro descendo aquela pista de drift da montanha. Deve ser essa área aqui, a gente tem que fazer 500 mil pontos. Bora lá, bora lá. Rapaz, é muitos pontos, hein? Será que eu vou conseguir? Eu vou compartilhar esse carro aqui, tá? Vou compartilhar esse Shelby. Abertura É isso aí, se inscreva aí, gente, que não é inscrito Vamos lá, vamos lá, tá dando certo aqui, ó O pessoal do chat tá comentando aqui, o Felipe tá pedindo pra se inscrever, deixar o like E é isso aí Bora, bora, concentração no máximo, aqui tem que fazer 500 mil pontos Eu vou deixar compartilhada essa tunagem aqui, tá? Esse aqui é o desafio da caça ao tesouro Tem que fazer, tem que pegar ouro com esse carro aqui, falta 100 pontos agora Eu só tô com o meio acelerador aqui, quarta marcha Compartilhar a tunagem aí, a LG Games ajudou a nós fazer essa configuração aqui LG aí, referência no Need for Speed, faz lives todos os dias na Twitch também Tamo junto, LG Agora, agora já era, 519, só ir embora agora Achei que não ia dar pra fazer O Dendinique tá perguntando aqui os requisitos pra rodar o novo Motor Sport no PC Eu acho que vai ser inferior os requisitos comparado com o Forza Horizon, tá? Porque o Forza Horizon exige muito mais porque é mundo aberto Então, se você olha os requisitos lá do Forza Horizon Os requisitos mínimos já dá pra você rodar o Forza Motor Sport de boa o novo Porque o Forza Motor Sport não precisa carregar esse mundo aberto Ele carrega uma pista, né? Então, acredito que vai ser muito mais leve do que o Forza Horizon, o novo Motor Sport Que deve ser lançado lá pro mês de outubro Esse carro aqui que é... ele é meio que o pai do Dodge Viper, esse carro aqui, né? Mano, eu fiz 800 mil pontos aqui, dava pra fazer até uns... Se brincar, dava pra fazer até um milhão aqui, tá? Se eu focasse no bagulho Ó lá, deu certo, hein? Mano, o tesouro tá no meio do estádio, depois que você faz aquilo lá Vou compartilhar a tonagem do Shelby Tá bem aqui, meu nobre, ó Gol! É nosso, pronto Já pegamos o Rimac, né, Vera? Vamos fazer esse evento de tirar foto aqui A gente tem que tirar foto de qualquer Muscle moderno Com tanque neon em mulegue Olha só, é só você ir na sua casa Que fica localizado aqui em mulegue, tá? Aí é só ir no canto da parede da sua casa Tirar foto Pronto, tirou a foto, já era, pai Vamos fazer os rivais mensais agora A gente tem um rival aqui pra gente testar o Lexus Vamos entrar aqui, ó Vamos lá, vamos dar uma volta com o Lexus Vamos ver se o bicho é bom Se tem cara de ser pesado Nossa, é bonito Demais, né? É bonito demais Sem palavras Quem quiser testar ele É só entrar no rivais mensais, tá? Aperta o botão Start Vai lá no modo rivais Aí tá lá escrito rivais mensais Aí você entra e testa o novo Lexus, tá? Pra quem quiser testar ele É um carro que aparentemente vai ser um classe A Parece ser um carro muito bom de manobra Parece não Eu tô sentindo que ele é bom de manobra E eu espero que o motor dele seja competitivo, né? Pra gente fazer algumas alterações Essa iluminação ficou muito bonita, tá? Pra valer o seu teste aqui Você não pode bater na parede, tá? Senão cancela a sua volta Pronto, já concluí a minha Eu já posso sair Vamos fazer agora esse outro rivais aqui Pra testar o Rimac Nevera É só entrar aqui Clica aqui Vamos lá Pra quem quer testar o Rimac novo, né? O Rimac Nevera É só você entrar no modo rivais E dar uma olhadinha nesse carro aqui, né? O novo carrinho nosso aí Esse aqui já não é o Concept, né? Eu consigo ver poucas diferenças visuais Comparado com o outro modelo, né? Principalmente esse aerofólio aqui Muito bonito O carro é muito rápido, né? Muito rápido esse carro A aderência dele é bacana Dá pra fazer uma corridinha com a galera De boa Com o carro estoque, ó Segura muito bem Lembrando que não pode bater na parede Senão cancela a sua volta, tá? Só você dar uma volta aqui Sem bater em nada Pronto, já valeu Você já pode sair Nossa, a noite desse jogo tá linda, tá? Vamos fazer a corrida online e a equipe agora? A corrida online é com o carro estoque, tá? É sem tunagem Mas o bagulho tá iluminadaço, né? Ó, segura... Ó, tem um cara aqui que tá com designer no carro dele Os cara, tipo assim De brigar pra passar os botes, não Ficam se matando ali Pra ficar na frente Essa aqui é a ABM do Payback, não é? É ela mesmo Só que essa cor aqui Não gostei dessa cor aqui, não Mano, cadê o primeiro lugar? Deve estar bugado, né? Eu tô olhando aqui, ué Cadê o primeirão? Deixa eu passar o cheque pra ver Prestar atenção na pista aqui Senão eu vou chegar só com o banco do carro Ó, o primeirão Se tiver um cara em primeiro lugar aqui Ele tá de rack, né? O meu irmão tá fazendo a comida ali E... Até o momento tava cheiroso Agora tá fedendo e queimado Eu acho que ele deve tá... É... Fritando uma cebola Pra fazer aquele refogado Com a... Com o frango Tava cheirando agorinha, Felipe Eu até elogiei na live aí ao vivo Falei que o meu irmão Tava fazendo uma comida cheirosa Agora tá fedendo e queimado Deu ruim aí na cozinha Deu ruim, deu ruim Daqui a pouquinho Eu tô com o extintor de incêndio Correndo pra lá e pra cá E carregando o computador Bora fazer os desafios do Forzatom semanal Obtém e dirige um HSV GTS 2014 Eu tô com um carro aqui, gente Ó, esse carro Olha só, agora a gente tem que vencer Uma corrida de estrada com esse carro aqui, tá? Eu vou fazer uma volta apenas nesse circuito aqui, ó Entra no evento solo Criar projeto A categoria do carro já tá selecionada Classe A Entre configurações Coloca nível turista Uma volta Confirma Publica Seleciona Pega o carro Vamos ver se vai dar certo aqui Eu vou iniciar a corrida E na hora que terminar A gente vê se deu certo ou não, tá? Aí se der certo isso aqui É só você fazer o mesmo procedimento Que eu expliquei lá, meu brother Meu brother A gente tem que ganhar aqui uma corrida aqui Coloquei apenas uma volta, né? Nível turista Pra gente completar isso aqui O mais rápido possível, né? Sem perder tempo Vamos lá Bora lá Vamos terminar a corrida aqui Agora vamos ver se vai dar certo, né? Apenas uma volta só Terminou a corridinha Pronto Vamos ver se vai dar Deu certo, mano Deu certo, olha Agora a gente tem que fazer o quê? Ganhar seis estrelas Em área de velocidade? Ah, beleza Eu vou fazer essa área de velocidade aqui Rodo o anel Vamos lá Rodou no anel É só você ficar aqui, ó Você vai e volta várias vezes Até aparecer a mensagem Mostrando que você concluiu esse objetivo São seis estrelas, né? Então se você ganhar só uma estrela Você vai ter que fazer seis vezes, né? Então é só repetir até aparecer a mensagem Depois que fez aquilo lá várias vezes Agora a gente tem que fazer o quê? Fique acima dos 273 km por hora Por 10 segundos Olha só, gente Fique em alta velocidade Lembrando que a configuração de tunagem desse carro aqui Tá compartilhada, tá? É por 10 segundos Olha aí, ó Completamos, beleza? Vamos fazer agora aqui Apenas um Event Lab Esse aqui é bom Que é classe S1 Bora entrar no evento Tem esses carros aqui Pra você fazer esse evento, tá? Tá tudo compartilhado Eu vou com a Lamborghini Veneno Aqui a gente tem que apenas terminar a corrida Mano, que doideira é isso aqui, cara Mano, como é que o cara fez isso? Que loucura Que loucura Muito louco isso aqui Comendo meu FPS aqui Meu irmão Agora o PC pega fogo Que top, hein? Tem que dar 3 voltas aqui, tá? Rapaz, isso aqui é uma cidade moderna Isso aqui é... É... É inexplicável O cara que fez isso aqui O cara que fez... Não, é por isso que o Event Lab é estourado nesse jogo, né? O Event Lab nesse jogo aqui é um absurdo É por isso que... Não, não tem como não, velho Olha isso aqui Que louco, velho Só os arquitetos trabalhando a mil graus Agora eu vou falar pra você Agora eu vou falar pra você Os caras estão criando A segunda volta O checkpoint ali É totalmente diferente Menino, dá pra fazer uma corrida louca aqui Não dá? Cara, os caras criaram esse mapa aqui, mano Isso aqui tá parecendo Wakanda É... Tá parecendo... Sei lá, cara Um lugar diferente Tá parecendo a cidade dos alienígenas Do... Da Marvel Mano, ficou sensacional O que que você achou? Deixa aí, comenta aí Dos alienígenas Ficou... Nota 10 e o cara Gostei Será que presta fazer umas corridinhas online aqui? Volta 3, ó Volta número 3 Essa pista aqui está no Event Lab É uma pista do Event Lab Louca, né? Meu amigo Os desenvolvedores do Fusa devem ficar maluco, né? Com tanta ideia Desse pessoal aqui Da faculdade de arquitetura Aí os caras vêm testar suas habilidades Arquitacionais Aqui no... No Forza, né? Ficou... Parece uma cidade flutuante Espera aí, menino Miserável Pronto, é só terminar aqui E já era Completamos aqui o... O evento, gente Muito obrigado Ô Satanás Eu vou te dar um... Eu vou te dar um time-up toda hora Ô Cantos Terminamos aqui, gente O nosso evento Terminamos o primeiro evento sazonal de verão Do Update Midnight E pegamos os dois carros Lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo Para jogadores iniciantes Quem for adquirir o Overclock Não esqueça de utilizar o meu cupom Que tá na descrição do vídeo Tchau